Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você Que demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia você viesse Ser feliz assim e nem sonhava Que um dia você viesse Me queria assim, pois nem sonhava Se alguma de um dia você ser minha Malandrinha Estou na rua, estás na minha Malandrinha, malandraminha Estou na rua, estás na minha Malandrinha Reggae now, reggae now Reggae now, reggae now Me demorou, mas chegou E minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia você viesse Ser feliz assim e nem sonhava Que um dia você viesse Me queria assim, pois nem sonhava Que um dia você viesse Me quer assim, pois nem sonhava Que um dia você ser minha Malandrinha Estou na rua, estás na minha Malandrinha, malandraminha Estou na rua, estás na minha Malandrinha, malandraminha Reggae now, reggae now Reggae now, reggae now Oh, 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 oh Tchau.